E esse episódio que a cunha coloca o cartão dentro do telefone público E ele luta contra o cartão, ele não consegue enviar Ele faz muita força, ele tá gostoso Enfiou, é gol Enfiou É fiel Enfiou É enfiador E ele ganha o troféu de melhor enfiador no mundo Já cansou, vamos matar ele Vamos posicionar, vamos posicionar Todo mundo Vai fora